Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Selina Kyle, a supervilã Mulher-Gato. A Mulher-Gato surgiu pela primeira vez na revista Batman nº 1, mas sua origem só foi contada em Mulher-Gato nº 0. Selina Kyle era uma jovem garota que cresceu em um lar desestruturado. Sua mãe se suicidou, e seu pai era um alcoólatra que acabou se matando com a bebida. Com a morte de seu pai, Selina ligou para o conselho tutelar, mas ela acabou fugindo antes da ajuda chegar. Vivendo nas ruas, Selina começou a sobreviver utilizando de suas unhas afiadas e suas habilidades de ginasta para conseguir cometer pequenos crimes. Porém, ela rapidamente acabou sendo capturada e mandada para um reformatório, onde ela era agredida todos os dias. Recusando-se a submeter-se às ordens da diretora, Selina acabou descobrindo um esquema ilegal de desvio de verba que acontecia no orfanato. Selina confronta a diretora e exige um pouco da quantia para ficar calada. Furiosa, ela espera a garota dormir, e a adopa, utilizando um lenço com cloroforma. Depois, ela coloca a nossa vilã dentro de um saco, e a joga no rio, tentando matá-la. Entretanto, gatos possuem nove vidas, e por causa disso, Selina conseguiu escapar da morte. Ameaçando revelar o segredo da diretora, a nossa vilã a convence a apagar seus nomes dos registros, e acaba incitando uma rebelião que liberta todas as garotas. Por fim, ela também rouba o colar de diamantes da diretora, desenvolvendo um intenso gosto por pedras preciosas. Deixando o reformatório, Selina começa a viver em um prédio abandonado, e acaba desenvolvendo um afeto por gatos que a visitavam em sua casa. Retornando às ruas, Selina volta a utilizar suas habilidades para roubar, mas depois de ser quase morta várias vezes, ela refinou suas habilidades, se tornando uma ladra profissional. Em um de seus assaltos, Selina acabou encontrando um ninja, e decidiu o seguir até o seu dojo. Lá, ela foi treinada pelo mestre do grupo, se tornando uma ótima combatente, e ampliando suas habilidades como criminosa, aprendendo a ser mais cautelosa, sorrateira, e boa de briga. Durante o cruzeiro, Selina decidiu roubar um colar, quando o Batman acabou aparecendo para frustrar os seus planos. Utilizando-se de suas habilidades de sedução, a ladra conseguiu enganar o Cavaleiro das Trevas, e conseguiu fugir. Após seu encontro com Batman, Selina decide que também deveria ter um uniforme, e um nome de ladra. Assim, ela se torna uma perigosa super vilã, chamada Agatha, que usava uma máscara felina, e atuava sob um código moral de não matar. Numa noite, Agatha foi capturada por um grupo de mafiosos, de quem ela roubou uma pedra preciosa. Felizmente, a vilã foi salva pela dupla dinâmica, que derrotaram os mafiosos, e a soltaram. Para agradecer ao Batman, Selina o beija, iniciando assim sua longa relação amorosa conturbada com o herói. Após uma série de crimes, Selina começou a ser chamada pelas autoridades de Mulher-Gato, e isso a motivou a mudar o seu traje para algo um pouco mais feminino. Com garras em suas luvas, e utilizando-se um chicote como arma. Aparecendo em diversas mídias, a Mulher-Gato está presente no filme Batman, O Cavaleiro das Trevas ressurge. E na série de TV Gotham, que mostra seus primeiros dias até se tornar a Mulher-Gato. Para mais origem de personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje.